Caralho, nossa senhora, tô bom demais de cara, derrubei um, só tem mais uma bala véi, derrubei dois, lá embaixo tem, lá embaixo tem, vou dar um dano nele pra ele assustar, derrubei, foi três, só finalizar. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. Nossa senhora, meu Deus. Tem um cara, tomei uma bazucada, tudo safe. Derrubei, derrubei. Alex. Matei. Boa. 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 Caralho véi. Boa. Caralho, não consigo pegar a casa. Ticolete. Boa. 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 Tirei o escudo, tirei o escudo. Tem mais gente aqui. Tem mais gente em cima. Tem mais gente em cima. Calma aí. Tem costas. Tá em cima. Tá em cima da casa, né? Do galpão. Acabei de ver. Tava ali, ó. Galpão não. O cara tá em cima do bombeiros. Em cima do bombeiros. O cara tá aí. É dois, é dois, é dois. É dois, é dois, é dois. Um foi, um foi. Olha ela aqui, ó. Fez tudo, fez tudo. Ele chupa lá embaixo. Sai tua porta. É, vai, vai fugir. Vai fugir demais. Nossa, muito obrigado pelo sub, velho. Que isso, cara. Aqui, 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 ó. Finalizei. Ah, me deitou, me deitou, me deitou. Calma aí, aonde? Tô indo, tá indo. Ali, eu não, eu não, eu não me deitou. Me matou, me matou. Nossa, merda. Não tem azul ali, ele tava, rapaziada. Acho que tem um cara aqui dentro. Derrubei um. Tem cara aqui dentro. Aqui. Puta merda, tomei. Fodei. Do rosto. Ainda que... Do rosto, vai ter. Passa, vai pagar, vai pagar, vai dar a volta. Ah, cara. Agora tudo bem. Caralho. Caralho. Nossa, eu deitei um cara aqui, velho. Tá em cima. Não, tá aqui comigo. Tá nas cenas. Nossa, velho. Que jump shot lindo. Meu Deus do céu. De sniper? De sniper? Você é louco, cara. Hoje eu tô on fire. Caramba, eu tô lindo, velho. Tem gente lá no meu loot. Tô voltando, velho. Ah, eu tô jogando muito mal, velho. São três caras. Eu ouvi dois, eu ouvi dois. Eu ouvi dois. Fudeu, os caras me estumaram, velho. Tem alguém na esquerda atirando neles, velho. Tem outro esquadrão tretando aqui, né? Tem. Caraca, mano. Tem gente caindo aqui? Não tô vendo ninguém, velho. Não, tem uns caras sim, mas é pouca. Pouca gente. Vou pegar a caça aqui, ó. Tô armado já. Ó, caíram lá em cima. Em cima do prédio, não tem uns quad. Paz, olha. Tem uma caixa de palaca aqui, ó. Usa aqui, Leo. Toma aqui, ó. Ó um carro aqui perto. Ó um carro vindo pra cá. De elevador também. Tem lá um dos caras à oposição. Um general, óbvio. Ó, os caras aqui comigo, velho. Cadê o resto dos caras que tavam aqui em cima? Imagina o resto deles. Batei deles assim. Ó, ó, ó. Tem mais um de helicóptero aqui, né? Lá embaixo, no roxo. Tô vendo. Olha a parte dele ali, rapazador. Aqui, ó. No roxo aqui, ó. Ah, pois é. Não, bora pegar outro, então. Tá aqui no hospital, velho. Rapaziada, pode ficar aí pra baixo, que eu vou tacar mais pra baixo. Por causa... Você não é esperto do corvo. Tô voltando com o corvo, velho. Tá sozinho. Tô voltando. Pegar caixão. O corvo derrubou. O cara me stunou! Stunna! A mãe! Stunna! Sua! Mãe! Mãe! Nossa, velho. Os caras eram... Véi, se não fosse a stun, eu tinha matado os caras. Tá falando, então, que é impossível um cara sozinho matar um squad. Nunca vi o... Nine jogando. Nine jogando, Tony jogando, Stolen jogando, Capri jogando. Qualquer um jogando. Eu vou pegar a carzinha aqui, que os caras pediam pra eu usar. comprar. Se pá, o cara tá vindo pra loja, véi. É verdade. É os caras de lado aqui, ó. Não, não. Tá na loja, não. Vou comprar a placa aqui e vou em cima dele. Comprar um bom, hein? Ó, eu acho a caixa deles que caiu. Tá aqui na frente, ó. Nossa senhora. Tô bom demais de cara. Derrubei um. Só tem mais uma bala, véi. Derrubei dois. Lá embaixo tem, lá embaixo tem. Vou dar um dano nele pra ele assustar. Derrubei. Foi três. Só finalizar. É bom, véi. Pode soltar. Ah, véi. Cara. Todo mundo fugiu, é? Eu nem aqui, velho. Você que atirou, cara? É, eu atirei num cara aí atrás da pedra. Tô subindo pra pegar os caras aqui do prédio. Eu tô com um squad aqui, rapaziada. Já já eu ajudo vocês. Ah, é. Tô tomando de lado. É, então, né? Lange inimigo acima! Tô tomando de lado. Tô tomando de lado. O seu aliado foi esperado para a repubricação. Tá morrendo. Tô tomando um prédio aqui, ó. Tô sozinho. Vai fugir, não. Tem cara aqui comigo na minha frente, véi. Meu, tem um cara em cima da torre de rádio aqui, velho. Nossa, tem altos caras aqui. Eu vou subir, véi. Tem um cara nesse perto que eu tô aqui, véi. Nossa, e muita gente aqui de fora, véi. Nossa, mano. Demora o vlog, véi. Tô me ouvindo, rapaziada? Sim, sim. Ah, tá. Vocês estão quietos? Eu sei que tinha caído, vai. Vai, vai. Ei, caralho! Tô, matei. Mano, tem cara nesse frente aqui, ó. Acho que ele passou o calibre aqui. Ó, no azul. O cara pulou, eu acho. Tá embaixo, tá embaixo. Pulou aqui, ó. Caramba, Valdez. Garantitante que eu tô aqui. O vlog bugou. Tem cara nesse prédio que eu tô aqui. Nossa. Nossa, tem cara. Os caras tão subindo. Escada ali, ó. Escada. Pode subir, Xande. Sobe, Xande. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vou subir. Não, não, não. Calma aí. Os caras já devem ter ressado. Já ouviu o barulho. Mas eu tô subindo na manhã aqui. Puta, olha o gás, velho. Eles pularam? Eles pularam ou não? Pularam, pularam. Só sei eu tomei de outros esquadios, velho. Acho que eu tomei de outros. Só tem eu vivo. Não, não, não. o que aconteceu comigo que aconteceu comigo eu virei online agora velho eu liguei o hack fudido que tá acontecendo eu tô jogando sozinho eu tô matando os caras sozinho velho que porra é essa nossa eu sempre te lutava mano eu sempre te lutava o tempo todo e eu derrubei um cara ali ó na frente aqui ó e o cara aqui a nossa foi só falar que eu tava jogando bem que aconteceu comecei a jogar mal cara de costa a corrente também a cor não morre não viado tô chegando aí não vou morrer não oi 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 boa boa na contesionária aí embaixo a barriga aham mas ele tá derrubado tinha dois caras aqui ele tá caído pode ser e bora comprar os moleque Dei dano, então bora Cuidado, em cima Eu não sei de onde eu tomei Foi de lá? Ah, tem cara lá em frente Ah, valeu, mano Armando um espanheiro para o local Caralho Caralho